Música No quadro Janela Rural vamos saber quando começaram as pesquisas com um vírus indicado para controlar a lagarta do cartucho nas culturas em que ela ocorre. Veja as recomendações de como usar o produto. Música A lagarta do cartucho é a principal praga do milho e do sorgo e ataca também a soja, o algodão, as hortaliças e mais de 100 culturas. O inseticida biológico tem como princípio ativo um vírus de grande eficácia chamado Baclovírus spodóptera. Ele foi desenvolvido para controlar a lagarta do cartucho e favorecer a produtividade nas lavouras. A Embrapa Milisorgo possui acordo de parceria com empresas que produzem os inseticidas biológicos à base de micro-organismos. No Brasil já existem duas biofábricas de Baclovírus spodóptera. Em Uberaba, no estado de Minas Gerais, é produzido o cartucho ovite. E em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é produzido o VirContro SF. Controlar pragas que atacam o milho e o sorgo é um grande desafio. O Baclovírus spodóptera é um agente de controle biológico desenvolvido pela equipe do pesquisador Fernando Ercos Dalicente, da Embrapa Milho e Sorgo, para o controle da lagarta do cartucho. O projeto com o Baclovírus começou nos anos 80, aqui na Embrapa Milisorgo, onde nós coletamos mais de 14 mil lagartas em todo o estado de Minas e no estado do Paraná. E aí fizemos o isolamento de algumas cepas, de alguns isolados de Baclovírus para a lagarta do cartucho. O isolado 6 e 19 se mostraram mais promissores e eles foram desenvolvidos a nível de biopesticida. Esse desenvolvimento se dá em laboratório, casa de vegetação e campo, onde nós fazemos vários tipos de caracterizações, concentração para ser jogada a campo e mortalidade do inseto-alvo, que seria a lagarta do cartucho. A vantagem desses Baclovírus é que eles não causam dano nenhum ao meio ambiente, nem aplicadores, nem deixam resíduos. E também não matam esses inimigos naturais que estão presentes o tempo todo na cultura do milho, em qualquer cultura, soja, algodão, porque a lagarta do cartucho também ataca essas culturas e também não deixa resíduo no produto a ser consumido in natura, na gôndola do supermercado, como no nosso caso o milho verde. O Baclovírus, para o controle da lagarta do cartucho, a Spodóptera frugiper da campo, ele foi desenvolvido através de isolados específicos para a lagarta do cartucho. E já se tem dois produtos registrados que estão no mercado. No caso, nós estamos também desenvolvendo produtos à base de Baclovírus para o controle da lagarta falsa medideira, que ataca soja e algodão, e para a lagarta da helicoverpa armígera, que também ataca milho, soja e algodão. E o isolado do Baclovírus da helicoverpa armígera também controla a helicoverpa zeia e milho. O Baclovírus infecta e causa a morte das lagartas. Veja quais os cuidados necessários para garantir a sua eficácia. O sucesso do uso de um produto biológico à base de Baclovírus depende de alguns fatores. Um dos fatores mais importantes é o posicionamento desse produto em relação ao tamanho do inseto alvo no campo, no nosso caso a lagarta do cartucho. De um modo geral, o Baclovírus controla a lagarta até no máximo um centímetro de tamanho, que seria nos primeiros instres de vida, entre segundo e terceiro insta. Então a pulverização deve ser feita antes desse estágio do inseto. E de um modo geral, a vazão tem que respeitar o produto que se está usando. Você tem que molhar a planta, que seja com o uso de um espalhante adesivo, com óleo mineral, para que você tenha uma boa molhabilidade da planta, porque o inseto tem que raspar a folha para que ele se torne infectado. As lagartas testadas com Baclovírus em laboratório têm que ter no máximo um centímetro de comprimento. O ciclo da lagarta do cartucho dura em torno de 30 dias. Aqui nós temos lagartas pequenas, alimentando-se de dieta artificial, a base de feijão, germe de trigo, levedo de cerveja, ácido ascórbico, ácido sórdico. E essa dieta é própria para dar os nutrientes necessários para que a lagarta consiga completar esse ciclo em laboratório, igual ao ciclo de campo. Aqui nós temos as lagartas já mais desenvolvidas, do segundo e terceiro instar, alimentando-se da mesma dieta, lagartas bem maiores, próximo da fase de pupa. E nós temos a fase de pupa, que é onde a lagarta sofre uma metamorfose completa e se transforma em adulto, que é uma mariposa. Essas mariposas nós conservamos em gaiolas, com papéis dentro dessa gaiola, de pendurados, aonde nós temos uma alimentação à base de água, mel e ácido ascórbico. Essas mariposas copulam e colocam ovos. Aqui nós temos os ovos eclodindo em larvas, lagartas de primeiro instar. É aonde nós temos todo o ciclo da lagarta, aonde nós podemos testar o baculovírus em pó, ou baculovírus gerado no laboratório, com lagartas de idade conhecida e sadias provenientes da dieta artificial. O baculovírus infecta e causa a morte das lagartas. Veja quais os cuidados necessários para garantir a sua eficácia. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de um produto biológico é a durabilidade ou a validade ou o tempo de prateleira desse produto. No caso aqui desse baculovírus, em pó, que é o primeiro que a gente desenvolveu, uma das primeiras formulações, ele tem durabilidade para mais de um ano, se não tiver, por exemplo, incidência direta de raios solares ou radiação ultravioleta. No caso, para registro, é exigido um tempo de prateleira ou uma validade de um ano. Então a gente trabalha com formulação para que esse produto dure, no mínimo, um ano para que o produtor possa utilizá-lo de um modo adequado. E dentro do nosso laboratório, a gente vem desenvolvendo formulações, onde a gente acrescenta protetores contra radiação ultravioleta, melhores dispersantes e outros tipos de químicos, para que a gente possa dar uma melhor formulação e entregar isso para o produtor. Mas o tempo de prateleira é extremamente importante por causa da durabilidade, é o prazo de validade desse produto que vai ficar armazenado na fazenda, lá na propriedade. A Embrapa Melissorgo tem uma coleção de micro-organismos, que inclui a coleção de isolados de baculovírus para o controle de lagartas. A Embrapa Melissorgo possui uma coleção de organismos multifuncionais e dos patógenos de insetos. Nós temos uma coleção muito grande de bacilos surgências, que é o BT, com mais de 4.600 acessos. E especificamente no nosso foco, que é o baculovírus, nós temos baculovírus para a lagarta do cartucho, para a lagarta falsa-medideira e para a licoverpa armígera. Nesse caso da lagarta do cartucho, que nós estamos mostrando aqui, todos os tubos com uma quantidade de cada isolado, devidamente etiquetado, são armazenados em freezers a menos 20 e, se necessário, a menos 80. Esse material também é registrado no sistema de patrimônio genético. Saiba por que é necessário o acompanhamento de um técnico onde será aplicado o inseticida biológico e como utilizar essa ferramenta para o manejo integrado de pragas. Dois produtos à base de baculovírus para a lagarta do cartucho foram registrados no Brasil recentemente. O cartucho-ovite da empresa Vitae Rural e o VirControl da Simbiose. Esses produtos estão disponibilizados no mercado, com registro, e esse é o tamanho ideal de controle da lagarta no campo. Desse tamanho até no máximo um centímetro. Ela é bem susceptível à aplicação do produto, respeitando-se a vazão, bico, etc. Este material é encontrado em algumas revendas e é muito importante que se tenha a confiança no representante técnico de cada região. A aplicação, o posicionamento do produto é muito importante e dependente do conhecimento de quando a lagarta aparece em determinadas regiões. Por exemplo, norte de Minas, noroeste de Minas, que são regiões extremamente quentes, essa aplicação talvez tenha que ser antecipada para 10, 8, 7 dias pós-emergência do milho. Tem regiões mais brandas, tipo sul de Minas, essa primeira aplicação pode ser retardada, por exemplo, até 15, 18 dias pós-emergência do milho. Então, o representante técnico das vendas desses produtos que conhece região é uma pessoa muito importante na determinação do posicionamento do produto para o controle da lagarta do cartucho com baculovírus. O controle biológico com baculovírus é uma das principais ferramentas para o manejo integrado de pragas. O pesquisador Ivênio Rubens de Oliveira vai falar sobre este assunto. Para estabelecer o manejo integrado da espodóptera dentro da lavoura de milho, a parte fundamental que a gente considera é o monitoramento e a partir desse monitoramento é que a gente pode fazer a nossa tomada de decisão e decidir se controla ou não a praga. Para esse monitoramento, nós utilizamos a armadilha de ferormônio, que essa aqui, no caso, é a tipo delta e essa armadilha é uma casinha de polietileno aonde dentro dessa armadilha tem um piso com a superfície altamente colante e fica pendurado o ferormônio, que é um sachezinho com ferormônio sexual que atrai os machos adultos da praga. Uma vez que é muito específico esse ferormônio, ele atrai simplesmente espodóptera, não atrai outras pragas, o produtor pode ter certeza absoluta que essa praga está presente na área. A partir do momento que ele encontrar três mariposas adultas coladas nesse piso aqui, significa que o sinal de alerta está aceso, porque a chance de ter uma população alta da praga na lavoura é grande. Então, a partir desse momento, ele passa a monitorar também nas plantas para observar e encontrar esses sinais de raspagem, que é o primeiro sinal de ataque das pequenas lagartas ao eclodirem do ovo. Uma vez que tem esse sinal, significa que a praga está dentro da lavoura. Ele vai aguardar, então, em torno de dez dias até entrar com a pulverização. Por que esses dez dias? Porque ele precisa de um tempo na lavoura para que os insetos benéficos, os inimigos naturais, atuem sobre a praga e possam também estabelecer o controle. Então, esse período de dez dias é importante. Uma vez passados os dez dias e a praga está aumentando, é o momento de entrar com o controle e com a pulverização com o baculovírus em toda a área, observando, principalmente, que seja atingido o cartucho das plantas, que é onde a praga se aloja. Utilizar corretamente o produto é essencial para o sucesso no controle da lagarta do cartucho. Um dos pontos mais importantes, depois do desenvolvimento de biopesticidas, que seja a base de vírus, fungos ou bactérias, no nosso caso, especificamente o baculovírus, aqui nós temos o produto biológico em pó, a base de baculovírus, e é muito importante o posicionamento de um produto biológico a campo. Nós temos que tomar muito cuidado com a vazão, com o bico, com a arquitetura da planta, se a planta é uma leguminosa, é uma gramínea, qual o tipo de crescimento que essa planta tem, o horário de aplicação. Então, todos esses cuidados são muito importantes, incluindo a aplicação de um produto biológico com um dispersante, um óleo mineral. Isso é extremamente importante para melhorar a molhabilidade, a uniformidade e a dispersão desse produto biológico sobre a folha, porque no caso de baculovírus, a lagarta tem que raspar a folha para se tornar infectada. Então, no caso da vazão, com a umidade muito baixa, uma temperatura muito alta, uma velocidade do trator muito alterada, e se a pessoa usar uma vazão de 50, 60 litros por hectare, se ela não tiver o equipamento adequado ou um peso para chegar com a gotícula na planta, a cauda irá evaporar antes de chegar na planta. Então, você não consegue o efeito adequado. Para um produto biológico, a gente conseguiu os melhores resultados entre 120 e 130 litros por hectare. Para a boa aplicação do bioinseticida, é preciso ficar atento a alguns pontos. Se for uma propriedade de porte pequeno, você pode estar usando um pulverizador costal. Lembrando que a escolha da ponta e a velocidade de aplicação é de extrema importância para uma boa aplicação. Se for uma propriedade de porte médio a grande, você deve usar um pulverizador tratorizado, onde você tem que observar os pontos interessantes, que são a regulagem do pulverizador, a vazão e o tipo de ponto utilizado, para que se possa atingir o alvo e fazer uma boa aplicação. No próximo bloco, tem a receita da semana. Papel e caneta na mão para anotar a cuca de morango. Veja também um projeto da Embrapa Clima Temperado, que reúne um conjunto de estratégias para manejo nos pomares de pêssego. Legenda Adriana Zanotto